Vai, tá gravando, tá gravando. Tomar no cu, seus puto! O que é isso? Pro Juan. Vai, dá um rec... Não, não, ninguém, ninguém, ninguém. Manda da uralinha. Manda um beijo pro Juan. É isso aí. Tomar no cu! Ele é Juan. Ninguém, 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 ninguém. Mais uma vez, aqui na Wish Club em Porto Alegre. Dominando a Wish aqui com as minhas amigas caúas. Fala aqui, né? Tomar no cu! Que isso, galera? Vai Luiz, dá um depoimento aí. Não, não, não vai dar. Não, tudo bem, às vezes é meio tímida. Tô com meu parceiro Rodrigo aqui do Rio, que isso? Meu parceiro Rodrigo aqui do Rio vai falar mesmo pra cá, aqui em Porto Alegre. Tá bom, a night tá bom, mas tá frio pra caralho. Frio pra caralho, mais uma vez aqui na Wish Club. Caralho, você tá no cúlio, velho, tô gravando um vídeo, moleque, tá gravando um vídeo, fala alguma coisa aí. Moleque, tamo aqui na Wish, bagulho aqui, ó, mostra aí, caco, não tem ninguém, bro, meu, daqui, daqui a uma hora nós vamos filmar, galera, e ó, vocês aí no Rio, velho, vão chorar, bro, aqui ó, sacanagem o negócio, não tá aqui mesmo, vai ser sacanagem. Meu irmão, acabamos de entrar, cedo pra caralho, daqui a uma hora eu vou filmar essa porra de novo. Tá filmando? Tá filmando, fala alguma coisa aí, ó. Que isso, rapaz, palavrão na câmera. Meu, daqui a uma hora, como o Caquinho falou, sacanagem, moleque. Daqui a uma hora eu vou filmar de novo, vamos ver como é que vai tá, que é o Wish Club em Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre, porra, porra, não demorou? Porra, senhor. Oi!